Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom gente, no vídeo de hoje, como vocês viram na capa e no título, é mostrando meu catálogo aqui no Roblox. E não, eu não tô fazendo esse vídeo pra migabar e nem nada, gente. E sim, porque uma inscrita do canal pediu. E o comentário vai estar aparecendo aí na tela. E como vocês sabem, se vocês comentam ideias boas de vídeo, e eu gosto da ideia, então eu trago aqui no canal e coloco o comentário de vocês na tela. Então é isso, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações pra não perderem os vídeos novos, e deixar o seu like, que é muito importante. Também comenta em sugestões de vídeo pra ser gostado da sua ideia, eu trazer no canal e colocar o seu comentário na tela. E eu já ensinei aqui no canal como conseguir Robux de graça, então vai estar aparecendo aí nos cards pra vocês. Tá, gente? Mas é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então eu vou começar aqui com os emotes. Já vou avisando que eu só comprei dois emotes, gente. Que esse daí foi junto que teve aqui no Roblox. Não, gente, me enganei. Eu comprei três emotes. E os que eu comprei é bem baratinho, gente. Eu acho que todos que eu comprei foi 25 Robux. Porque eu não gosto muito de gastar Robux usando emotes, porque eu quase não uso. Então, como eu disse pra vocês, esse daí eu consegui no evento. Esse daqui, gente, eu comprei. Esse foi um dos que eu comprei, que eu acho muito fofo. E quando as pessoas usavam, assim, eu ficava querendo muito usar, então eu fui lá e comprei. Tem um essa também, gente, que é dança do macaco, eu acho, se eu não me engano. E essa daí também foi uma das que eu comprei. Então eu já mostrei duas aqui que eu comprei, né, gente? Eu achei muito legalzinha essa dança, então fui lá e comprei. Também tenho essa, gente, que é grátis. Calma aí que tá carregando aí. Essa daí, gente, é grátis, mas é muito fofinha também. E tenho essa outra aqui, gente, também, que é grátis também, gente. Muito fofa. Ó, essa daqui também é grátis, por incrível que pareça. Mas também é muito legalzinha, gente. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante, no caso. E essa daqui é a última que eu comprei, gente. E é muito fofinha também. Eu sempre vi as pessoas usando, aí fiquei com vontade. Fui lá e comprei também. Mas eu só tenho esses três emojis que eu comprei. O resto é tudo grátis que eu consegui aqui no Roblox. Com eventos e até mesmo porque vocês conseguem aqui no catálogo. Bom, gente, agora eu vou mostrar as animações pra vocês. Tem essa daqui que eu já tava no começo do vídeo, né? Na verdade, eu acho que nem apareci com ela, mas ela é muito bonita, gente. Eu gostei demais. Foi a animação mais carinha, viu, gente? Que eu comprei. Tem essa também, gente, que é muito fofinha. Só que, no caso, não combinou, né? Nessa skin aqui. Só que tem umas skins que combinam bastante. Fica muito bonita. E quando eu comprei ela, eu não parava de usar, gente. Também tenho essa daqui de brinquedo. Que aí, na atividade dela, gente, é tipo meio sem graça, sabe? Não tem nada demais. Mas até parece, às vezes, que nem tá com animação, né, gente? Só quando anda que dá pra ver que realmente tá com animação. E também tenho essa daqui, gente. Foi a minha primeira, que foi a mais barata que eu comprei, gente. Só 80 Roblox. E sim, gente. Eu me arrependi de comprar. Porque eu quase não uso. E, às vezes, eu uso só pra... Só pra não ter comprado de... Pra nada, sabe, gente? Só pra usar. Porque eu comprei, então tem que usar, né, gente? Então eu uso bem raramente. Bem raramente mesmo. Porque eu não sou muito fã dessa animação. Mas vou deixar aqui essa daqui que eu tava já mesmo. E pra andar, eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho as animações. Pra não ficar muito longo e chato o vídeo, né, gente? E pra correr, pular, também vou deixar no rápido pra vocês. Bom, gente. Então agora eu vou começar com a parte das roupas, né? Porque tava em animação. E aqui eu comecei com o último, que é o equipamento. E, no caso, eu não comprei nada de equipamento. Nos acessórios de cintura, gente, eu não me lembro. Mas eu acho que eu não comprei nada. Oxi! Tá falando aqui que não tem nenhum item em comprar. Ah, dá pra ver ali que tem um negocinho de pavão. Mas eu consegui de graça, gente. Eu não comprei. E esses acessórios das costas, né? Eu também não comprei nenhum. Eu consegui todos de graça com códigos, essas coisas. Mas eu nem uso, né? Porque eu usava quando eu nunca tinha comprado Robux, tudo mais. E aí eu usava. Mas agora eu não uso mais, não. Mas eu também tenho os acessórios da frente. Que, no caso, eu só comprei uma bolsa. Mas é bem bonitinha. Eu gosto bastante dessa bolsa. Tem umas skins que ficam muito legais com ela, ó. Até essa skin combinou um pouco, né, gente? Mas eu não vou deixar, não. Agora vamos lá pros acessórios de ombro. Bom, vai carregar aqui. Vocês vão ver que eu tenho bastante até. Mas a maioria são grátis. O único que eu comprei foi esse daqui de ursinho. Que foi na primeira vez que eu comprei Robux, gente. Gente, assim, eu não queria gastar com roupa e eu gastei com esse ursinho. Mas hoje eu penso, nossa, poderia ter gastado com roupa, né, gente? Porque eu nem uso esse ursinho mais. É fofinho, mas eu não uso, gente. Então, sim. Sempre tem aquelas coisas que a gente se arrepende de comprar, né? Principalmente na primeira vez que a gente gasta Robux. Então, se vocês forem gastar Robux pela primeira vez, tome cuidado com o que vocês comprarem, gente. Pra vocês terem certeza que vocês não vão se arrepender depois. Mas, bora lá pros acessórios de pescoço. Bom, os acessórios de pescoço eu também só comprei um. Tem um grátis aí, mas que eu nunca usei, né, gente? Porque eu não gosto desse colar, não. Ele tá meio estranho, assim, no avatar. Então, eu nem uso, gente. Mas o que eu comprei foi esse outro mesmo aí. Vou mostrar pra vocês, gente. Bom, esse daqui, pessoal, eu comprei ele porque ficou legal em uma skin que eu fiz aí. E vai ter acessórios, gente. Vocês vão falar, nossa, como que ela comprou? Não combina nada com esse. É porque, gente, tem acessórios que eu comprei pra outras skins, né, gente? Então, pra algumas skins combinam e pra outras não, obviamente, né, gente? Mudei de animação aqui, gente. Pra ficar mais fácil pra vocês verem os acessórios de rosto, né, agora. Então, eu tenho esse person, né, gente? Que eu já tô aí com ele no avatar. E é bem bonitinho. Também tenho esse óculos, né, gente? Nossa, não ficou nada a ver nesse avatar aqui, gente. Mas tudo bom, né? Gente, eu mudei de novo de animação porque aquela ficava ruim quando eu colocava o acessório. Mas, enfim. Tenho esse acessório de rosto, né, que são duas florzinhas. Tenho esse pirulito. Tenho essas duas máscaras. Uma branca e uma preta. Também tem esse sorvete que eu não... Eu me arrependi de ter comprado, né, gente? Porque eu não gosto muito dele. Eu também tenho esse óculos de borboleta. E esse óculos aqui que eu também me arrependi de ter comprado porque eu quase não uso ele. Bom, então bora lá começar com as calças aqui, né, gente? Eu tirei até a camisa da skin porque... Pra ficar melhor, né, pra vocês verem. Porque tem algumas calças que tem a camisa junta, né? Então ficaria meio ruim pra vocês verem. Mas eu começo aqui com essa que eu acho bem bonitinha, né? Também tenho aqui, gente, essa daqui que eu já tava, né, no começo do vídeo. Tenho esse short branco. E tenho essa daqui também, meio uma calça... Como é, gente? Ai, não sei falar. Rasgada. Também tenho aquela outra que eu uso bastante. Essa daí que fica muito legal com uma skin que eu tenho. Tenho essa daqui, gente, que é grátis, pessoal. E se você quiser saber como que eu tenho ela no meu inventário, gente, É só vocês clicarem aqui nos cards que vai estar aparecendo, né? No vídeo de como fazer skins lindas, grátis. Que vai estar ensinando como conseguir, né? Também tenho essa daqui muito fofa. Essa daqui azul. E... Essa daqui de borboletinha, muito fofinha também. E, gente, eu não tenho até aqui muitas, muitas calças. Porque o que acontece, né, pessoal? Eu só compro calça quando, tipo, eu vou gastar robux. Então, eu faço uma skin. Quando eu tô com uma skin nova, aí eu compro uma calça, uma camisa. Pra combinar com a skin, né, gente? Mas eu não sou de sempre ficar comprando calças e camisas. E esses quatro aqui, gente, estão deletados. Então, eu comprei e a pessoa que fez, né, essas calças, deletaram. E os robux não voltaram, gente. Infelizmente. Pessoal, eu também tenho essas camisetas que eu mesma fiz. Então, se vocês querem que eu traga vídeo ensinando como fazer elas, é só colocar aqui nos comentários, tá, gente? Tá tendo esse bug aí, mas eu tô tentando colocar elas. Eu vou mostrar pra vocês como que ficam. Quando eu coloco aquela blusa grátis, gente. Tem uma blusa grátis, toda preta. Que é essa blusa aí, gente, grátis. Que junto com as camisetas, né, que eu fiz, fica parecendo que foi uma roupinha de robux, gente. Vou mudar até a cor da pele aqui pra vocês verem como fica. Olha, gente, parece bastante uma roupinha de robux. Mas não, eu não gastei nem um pouquinho de robux com essa roupinha, gente. Por incrível que pareça. Bom, pessoal, eu vou mostrar as minhas roupinhas, gente, no rápido. Pra não ficar muito chato, tá, o vídeo. Então eu vou mostrar no rápido mesmo pra vocês. E são essas. Então agora eu vou mostrar os meus chapéus pra vocês também no rápido pra não ficar chato, tá bom, gente? Bom, gente, então aqui eles são os meus chapéus. E agora eu vou mostrar uma parte que eu acho que vocês queriam, né, gente? Que é a do corpo, que são os rostos, os cabelos. Então bora lá. Os meus rostos eu tenho apenas cinco. Mas por quê, gente? Porque sempre que eu não for comprar rosto, normalmente eu compro dos mais caros, gente. Então eu tenho três rostos que passaram de 100 robux e dois que foram baratinhos, né, gente? Foram 15, 25, por aí. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, esse daqui que eu já tô com ele, né? Esse daqui também, gente, que é bem bonitinho também. Mas foi caro, infelizmente. Esse daqui também foi bem carinho, mas eu comprei mais por causa do olho. Porque quando tá com máscara, gente, só aparece o olhinho e fica muito fofo, gente. Esse de aparelho e esse daqui, gente, foram os mais baratinhos. E os outros rostos, gente, lá embaixo são tudo grátis, tá bom? Bom, gente, eu comprei essa cabeça aqui, gente, de 75 robux que se chama bochecha. Gente, eu gostei bastante das pessoas quando usavam ela, sabe? A esquina das pessoas, eu achei que ficava super bonita. Então aí eu fiquei com vontade de comprar. Fui lá e comprei, gente, porque eu vou mostrar pra vocês aqui como que fica sem essa cabeça. Ó, gente, sem essa cabeça aqui, ó, fica assim, pessoal. E assim, eu prefiro com essa cabeça que eu comprei mesmo, ó, que eu vou colocar aí, ó. Fica mais bonita, na minha opinião. Mas foi mais por isso mesmo que eu comprei ela. E agora vamos pra uma parte que com certeza vocês queriam bastante, que é a parte do cabelo, gente. Bom, pessoal, eu ensinei aqui no canal como fazer combo hair pelo celular, tá bom? Então caso vocês queiram saber como colocar dois cabelos ou mais aqui no Roblox pelo celular, é só clicar aqui nos cards que eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. Mas é isso, gente. Continuando aqui os cabelos. Tenho 17 cabelos aqui que eu comprei, né, gente? E o resto é grátis. Mas eu gosto bastante dos cabelos aqui que eu tenho. Mas, bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante. Foi esse o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!